Com o computador. Registe sua presença. Estou ou não, João? Nossa, gente. Está querendo a cena? A presidência suspende os trabalhos que registra sua presença nos postos de habilitação. E nos termos do parágrafo primeiro do artigo 130 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constatada na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a segunda fase da hora do dia e compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Passa a presidência ao deputado João Leite para apreciação de requerimento de minha autoria. Tem a palavra, vossa excelência. É, segunda fase. Ah, desculpe. Requerimento número 1293 de 2019, em turno único, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, em votação, requerimento. Senhores deputados, que eu aprovo, permaneço como se encontram. Está aprovado o requerimento. Devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado João Leite. Passa-se a terceira fase da hora do dia e compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Passa, presidente, os trabalhos, a vossa excelência. Novamente, considerando aqui uma série de requerimentos de autoria deste deputado. E também de autoria do deputado Alegria. Primeiro requerimento, deputado João Leite, ainda em desdobramento da audiência pública realizada aqui para ouvir os agentes sócio-educativos, seja encaminhada a documentação anexa à Secretaria de Estado de Segurança Pública e à Subsecretaria de Atendimento de Sócio-Educativos e ao núcleo correcional administrativo dessa secretaria como subsídio à apuração das denúncias apresentadas durante a 13ª reunião ordinária desta comissão. Assim, diante do exposto, conto com o apoio dos pares para aprovação do requerimento. Esse é o primeiro requerimento. O segundo requerimento. Seja encaminhada a Secretaria de Estado de Segurança Pública, SESP, pedir de providência para que o recurso hierárquico interposto pelo Porcleito Júnior da Silva, agente de segurança sócio-educativo, seja devidamente apreciado. Ressalto-se o que o recurso em questão e diz respeito ao resultado da avaliação do desempenho realizado em 24 de julho de 2017. Outro requerimento. Seja encaminhado nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, a Secretaria de Estado de Segurança Pública, pedindo providência para que o recurso hierárquico interposto por Adilson Mota Silva, agente de segurança sócio-educativo, seja devidamente apreciado. Ressalto-se o que o recurso em questão, que diz respeito ao resultado da avaliação do desempenho realizado em 11 de 12 de 2018. Outro requerimento. Seja encaminhada a documentação anexa à Secretaria de Estado de Segurança Pública, à Secretaria, Subsecretaria de Atendimento Sócio-educativo e ao Nucro Correcional, dessa Secretaria, como subsídio aos pedidos de providência realizados no dia 28 de maio, durante a audiência pública, e debater os problemas enfrentados pelos servidores e agentes do sistema sócio-educativo do Estado. Informa-se que o anexo 1 é referente aos fatos relacionados aos senhores João Paulo Brito, Rodrigo de Caro e Cleiton Alves, todos os agentes de segurança sócio-educativo do Centro de Internação Providada São Benedito. E o anexo 2 diz respeito aos relatos apresentados pelo senhor Evandro Eulio da Cruz, agente de segurança sócio-educativo do Centro Sócio-educativo de Unaí. Outro requerimento, seja realizada audiência pública para debater o teor do memorando 30-074-2019, que determina aos coronéis da PM, comandantes da primeira à décima nona reunião, a extinção das escalas 12 por 24 e 12,72 e a implementação de outros ciclos, em substituição de forma que se tenha o empenho de no máximo 12 horas de serviço por dia e 48 horas de descanso, segundo o documento, a PMMG constatou a adoção de 10 ciclos distintos de escala de serviços operacionais nas diversas unidades da corporação e verificou que as escalas que seguem o ciclo 12,24 e 12,72 são as mesmas, adequadas para o atingimento dos objetivos institucionais, quais sejam, devolver ações que possam reduzir o crime e propiciar a sociedade. Na verdade, deputado João Leite, nós temos aqui outros requerimentos para debater a questão do cumprimento da carga horária. Como esse memorando surgiu recentemente, nós vamos anexar este requerimento aos demais e, por uma questão de economia do processo legislativo, faremos apenas uma audiência pública, já que outros estão aprovados. Outro requerimento seja encaminhado à Polícia Civil e Estado de Minas Gerais, pedir providências para que a Lei 23048-2018 seja imediatamente regulamentada. Ressalta-se que a mencionada lei, aprovada nesta Casa Legislativa em 2018, permite, dentre os servidores efetivos, que os aposentados atuem na função de auxiliar ou membro de banca examinadora do DETRAN, percebendo, para tanto, os honorários previstos no inciso 6 do artigo 118 da Lei 869, de 5 de julho de 1952. Trata-se de uma lei que nós rejeitamos o veto do governador. Outro requerimento seja encaminhado à Secretaria de Estado de Segurança Pública, SESP e à Subsecretaria de Atendimento Socialificativo, Secretaria de Estado de Segurança Pública, SUASI, pedir providências para que o senhor Anderson Oliveira abriu, agente de segurança socialificativa, máximo 119-718-423, seja transferido a uma das unidades sediadas na região metropolitana de Belo Horizonte, salvo o centro socialificativo Horto, considerando os fatos narrados durante a audiência pública desta comissão, realizada em 28 de maio de 2019. Outro requerimento, deputado João Leite, houve um ruído aqui na comunicação da nossa assessoria, seria entregue hoje em audiência para entrega de moções de aplauso. No entanto, havia necessidade de se adequar aqui o tempo regimental para recurso. Portanto, seja realizada audiência pública com convidados para proceder em entrega de votos de congratulação aos policiais militares que atuaram na ocorrência em 25 de abril de 2019, em que a equipe de inteligência, após ter recebido informações sobre entrega de entorpecentes no município de Caratinga, realizou um bloqueio na estrada de acesso ao distrito de Santa Luzia, que resultou na apreensão de 500 quilos de maconha na prisão de 7 pessoas, para entrega de moção de aplauso amanhã, conforme já acertado aqui com a assessoria. Outro requerimento, seja realizada audiência pública de convidados para também proceder a entrega de votos de congratulações aos policiais civis que atuaram na ocorrência em 2 de maio de 2019, no município de Belo Horizonte, que resultou na prisão de uma quadrilha suspeita de atuar no tráfico de drogas e em lavar dinheiro, e na apreensão de mais de um milhão de reais em espécie e quatro carros de luxo, também para proceder a entrega de moção de aplauso. Estes são os requerimentos, deputado João Leite. Eu tenho um outro requerimento que eu gostaria que V. Exª assinasse comigo. O seguinte requerimento. O deputado que subscreve requer de V. Exª nos termos regimentais seja enviado ofício ao comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, o coronel Giovanni Silva, para que se mantenha no comando do destacamento para que se mantenha no comando do destacamento o sargento Paulo Sérgio de Oliveira, 2º sargento do comando do destacamento da cidade de Veríssimo, considerando os relevantes serviços prestados ao comando do 5º grupamento, do 2º pelotão da 300 CIA, do 67º BPM, da 5ª RPM, sediada no município de Veríssimo. Requer ainda o requerimento, segundo denúncias que aportaram no nosso gabinete, o sargento está comandando o município, me parece que desde 2013, deputado João Leite, e vem sofrendo pressões políticas e pedidos políticos junto ao comandante-geral da Polícia Militar para o seu afastamento, considerando que o prefeito, o atual prefeito da cidade, deputado João Leite, disse que não quer o sargento ou comando do destacamento, considerando ainda que já houve, inclusive, uma sindicância determinada pelo coronel Pérez, comandante da 5ª RPM de Uberaba, e nada restou provado, muito pelo contrário, restou provado que o sargento Paulo Sérgio de Oliveira da Silva trata-se de um excelente profissional, cumpridor do seu dever, e, portanto, não poderia, o comando-geral da Polícia Militar não poderia sofrer pressões ou pedidos políticos nesse sentido. E este é o primeiro requerimento, e eu peço à consultoria que formule o requerimento. O segundo requerimento, o deputado que subscreve requer de V. Exª, que eu também pediria, deputado João Leite, que V. Exª assinar junto com esse deputado, seja formulado um voto de congratulações com Paulo Sérgio de Oliveira da Silva, segundo sargento, pelos relevantes serviços prestados no comando do 5º Grupamento, do 2º Pelotão da 300 Cia, do 67º Batalhão da 5ª RPM, sediado no município de Veríssimo. Requer ainda que seja dada ciência ao congratulado, à Rua Alcindo Alves da Silva, 121 Centro Veríssimo, e ao comandante-geral da Polícia Militar. Eu peço à assessoria também que faça um terceiro requerimento para que a moção de aplausos seja entregue presencialmente na Comissão de Segurança Pública. Esses são os requerimentos, deputado João Leite. Eu pediria também que o deputado Gustavo Santana pudesse assinar os requerimentos conosco em relação a este último assunto da cidade de Veríssimo. Antes de colocar em votação, eu queria sugerir ao deputado Sargento Rodrigues... Eu queria sugerir, deputado Sargento Rodrigues, que V. Exª também fizesse um requerimento assinado pelos deputados, elogiando a ação da Polícia Militar, e estava presente a Polícia Federal também, na reintegração de posse da área de abastecimento dos hospitais Biocor, Vila da Serra, Hospital dos Olhos, na região do Belvedere, e que foi invadida essa área do manancial. E a Polícia Militar, de posse da reintegração de posse determinada pela Justiça, fez a reintegração de posse e deu mais 60 dias para que outras pessoas que ocuparam essa área, inclusive da ferrovia, mas especialmente da recarga de manancial, que deixassem esse local e esse local permanecesse preservado. Eu queria sugerir à V. Exª que fizesse esse requerimento e que os deputados aqui presentes assinassem. Estão em votação os requerimentos, incluindo este último, entendendo que a aceitação do deputado Sargento Rodrigues ia assinar, o deputado Gustavo Santana e o deputado doutor Eli Grilo também está de acordo. Estão em votação os requerimentos, cada um por sua vez. Os senhores deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos. Devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado João Leite. Eu gostaria, deputado João Leite, de apresentar aqui, primeiro, cumprimentar a V. Exª. V. Exª acompanhou, em nome da Comissão de Segurança Pública, essa reintegração de posse, que foi uma reintegração de posse tranquila e que a Polícia Militar, juntamente com a Polícia Federal, realizaram de forma a reintegração, cumprindo a ordem judicial, e realizaram, de forma pacífica, tranquila, o cumprimento da ordem judicial. Solicita o requerimento. Vamos pedir o requerimento aqui à nossa consultoria, que seja encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar e à Superintendência da Polícia Federal em Minas Gerais e ao Ministro da Justiça, Sérgio Moro, que é o Ministro da Justiça e Segurança Pública, cuja Polícia Federal está subordinada a ele, uma moção de aplauso aos policiais militares, que seja encaminhado também ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, à Advocacia Geral do Estado, a moção de aplauso ao efetivo cumprimento da reintegração de posse realizada pela Polícia Militar e pela Polícia Federal. Qual local, doutor? Na área da estação ecológica do Cercadinho. Na área da estação ecológica do bairro Cercadinho. E no leito da ferrovia. No leito da ferrovia, para que realmente o município, o Estado e a União possam proceder às obras ali necessárias e à preservação do meio ambiente, bem como os seus mananciais. Pelo menos esse era o fundamento maior do pedido de reintegração de posse. Então, esse é o requerimento. E eu indago aos senhores deputados, deputado Alegrilo e deputado Gustavo Santana, se podem assinar o requerimento aqui, formulado pelo deputado, sugerido pelo deputado João Leite. Não, é só para fazer, V. Exª, na hora que leu sobre a moção de aplauso, o senhor não incluiu a Polícia Federal? Incluiu? Incluiu? Incluiu. Os policiais federais. A Polícia Militar. Os policiais militares. Os Policiais Militares. Os Policiais Militares. Que seja encaminhado ao Tribunal de Justiça, ao Comando Geral da Polícia Militar, à Advocacia Geral do Estado e... E à direção da Polícia Federal. Aqui, à superintendência da Polícia Federal em Minas Gerais e ao Ministro da Justiça, o doutor Sérgio Moro. Perfeito. Bom, com o consentimento e assinatura dos quatro deputados, em votação, o requerimento, os senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Eu indago à consultora Harmonia se o requerimento é dirigido ao Comandante-Geral da Polícia Militar, solicitando a permanência... Estão aprovados. Já ficou pronto. Estão aprovados. Já estão aprovados. Estão aprovados, não estão redigidos. Ok. Não, eu já até assinei. A permanência do sargento lá. Isso. Na cidade veríssimo. Infelizmente, deputado Elie Grilo, neste caso, não sei se a vossa excelência prestou atenção, o sargento comanda o destacamento desde 2013, realiza um brilhante trabalho e, por interferências do atual prefeito, o prefeito foi até o Comando-Geral, acionou outros políticos para que o sargento fosse removido da cidade, em detrimento de que o prefeito entende que o sargento não trabalha de forma adequada. Quando essas denúncias chegou ao comando do coronel Pérez, comandando a região, ele determinou a abertura de uma sindicância para apurar as denúncias constantes. A sindicância foi realizada e provou o contrário. Provou que o sargento é sério, trabalhador, cumpridor dos seus deveres e que o coronel entendeu que ele não poderia sair do comando lá da região. Mas, infelizmente, o atual comandante-geral recebeu pedido político para que ele fosse afastado. Inclusive, noticiou-se na imprensa local que o comando-geral da Polícia Militar estaria mandando o primeiro sargento para assumir o comando do destacamento no lugar do segundo sargento. Ou seja, de certa forma, acaba por afetar a carreira do policial militar que foi submetido a uma sindicância e restou provado o contrário, que ele é sério, trabalhador e cumpre os deveres. Mas não se envolveu politicamente no município. O que ele está absolutamente correto, que ele não deveria se envolver. Como, de fato, nenhum comandante de destacamento deve se envolver. A Polícia Militar é ela que deve providenciar as questões relativas, viatura, a manutenção do destacamento. Então, a Polícia Militar não pode se tornar refém de uma questão local. O comandante-geral não pode tirar o prefeito, ele não pode remover o prefeito. Mas também não pode ceder a uma pressão política, mesquinha, politiqueira, da retirada do sargento. Esse é o tipo de assunto, deputado João Leite, que eu venho combatendo aqui há mais de 20 anos na Assembleia. E nós não podemos permitir que isso aconteça. Por isso, eu solicito à nossa consultora Harmonia que descreva o requerimento já aprovado na forma que aqui foi mencionado por este deputado. Ou seja, que seja enviado ofício ao comandante-geral da Polícia Militar em caráter de urgência, solicitando mesmo que mantenha o sargento, já com nome constante aqui, o segundo sargento Paulo Sérgio, no comando do destacamento da cidade veríssimo, considerando os relevantes serviços prestados pelo mesmo desde o ano de 2013. E ainda considerando que denúncias aportadas pelo prefeito local em relação ao trabalho e o comando do sargento à frente desses destacamentos, já foram objetos de apuração em sindicância determinada pelo comandante da quinta região, o coronel Pérez, e restou provado que o sargento trata-se de uma pessoa séria, responsável, dedicada ao trabalho da Polícia Militar naquele município, digno de elogio e de reconhecimento. E, como tal, foi aprovada aqui, com a aquiescência dos colegas deputados e a assinatura dos deputados, uma moção de aplauso pelos relevantes serviços prestados, que será entregue pessoalmente. Portanto, que se mantenha o segundo sargento Paulo Sérgio no comando do destacamento da Polícia Militar na cidade veríssimo. O presidente se indaga aos colegas deputados e desejam fazer uso da palavra. Sim, senhor presidente, eu queria chamar a atenção... O primeiro é superior... Não, o segundo. Queria chamar... Se for o primeiro para lá, ele é superior. Atenção dos membros da comissão da Assembleia Legislativa de Segurança. Estão querendo mandar o primeiro. Hoje eu tive um contato... O primeiro vai ficar de subordinado. Hoje eu tive um contato, deputado Sargento Rodrigues, deputado Eli Grilo, deputado Gustavo Santana, com o senador Rodrigo Pacheco. Ontem eu tinha conversado já com o senador Anastasia. Passou na Câmara dos Deputados um projeto de lei do presidente Rodrigo Maia que anistia todas as pessoas que ocuparam imóvel em áreas de domínio de rodovias e ferrovias. Foi aprovado por unanimidade na Câmara dos Deputados. Foi encaminhado para o Senado. Foi votado e aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e encaminhado para o plenário do Senado agora. Ele solicitou a essa comissão, o senador Rodrigo Pacheco, que apresentássemos emendas, que o que cabe agora é emenda. Imaginem as famílias, as pessoas que ocuparam esses lugares, lugares de risco, no Anel Rodoviário de Belo Horizonte, nas nossas diversas rodovias, edificações, elas têm que permanecer agora e nós não temos mais aquela faixa de segurança, e que foi, de alguma forma, essa faixa de segurança totalmente reconhecida, especialmente na Fórmula 1. A Fórmula 1 trouxe alguns avanços de segurança no trânsito, como o encurso de cabeça, o cinto de segurança, e as áreas de segurança. Antigamente, você tinha muros. Ayrton Senna morreu no muro e eles começaram a fazer, então, as áreas de segurança. Áreas de escape. As áreas de escape. Esse é o nome correto que o deputado Elie Grillo falou. As áreas de escape, com brita, com argila. Isso acontece nas rampas de escape também, nas rodovias. É colocada areia e brita para o caminhão atolar quando ele perde o freio. E agora nós vemos uma excrescência como essa. Como nós vamos continuar colocando essas famílias em risco que estão morando? Ontem mesmo, eu fui a capitão Eduardo e passei ali na saída de Belo Horizonte para a Molevade. A favela da Luz, que é aquela favela que fica ali, de um lado está a entrada para o Jardim Vitória e, do outro lado, para o bairro Nazaré. O rapaz está fazendo um puxadinho no barraco dele e ele colocou areia na pista. Imagine, na pista da BR-381-262. Ele colocou areia e ele estava peneirando areia na pista, aqueles caminhões pesados passando. E o Rodrigo Maia propõe agora que essas pessoas têm que ficar, que não podem ser retiradas desse lugar. Nós temos agora a duplicação da 381-262. ela vai acontecer e não vão poder ser retiradas essas pessoas ou mesmo empresas que invadiram a área de domínio de uma rodovia e de uma ferrovia. Olha onde nós chegamos. Pois não, eu termino, deputado Erick. Eu acho o seguinte, lá não cabe mais votar contra ou não, eles têm que fazer emenda. Eu acho que seria de bom ouvido que a comissão colocasse, que o senhor e o senador colocasse emendas, determinando a distância, pelo menos. Porque aí você mata a questão deles. Porque eu vejo isso na nossa região. Pé do Prata tem um assentamento, uma invasão que eles chamam de assentados, praticamente dentro da rodovia. Se um carro escapar ali, ele faz uma carnificina no meio dos assentados. Deputado João Líder, a V. Exª falava, eu passei agora domingo, retornando do feriado, aqui na altura do bairro Olhos d'Água. Quando você chega ali, próximo ao bairro das indústrias, há percepção clara dessa invasão e a margem da rodovia, se não tem sequer o acostamento, do lado direito, deputado João Leite, está totalmente tomado de casas. Ou seja, ali, além de não ter o acostamento para uma emergência de um veículo que precisar, Isap é num local onde acontecem inúmeros acidentes. O deputado João Leite tem até requerimento aprovado para fazer essa discussão aqui, deputado Gustavo Santana. tomaram de fora a fora o acostamento quase próximo do viador que está por cima da avenida da Tereza Cristina, do lado direito ali, próximo ali, Betânia, do lado direito, Betânia, do lado esquerdo, bairro das indústrias, com Vila São Paulo. E essa região ali, totalmente tomada de casa. Ou seja, não há mínima condição de sequer parar o veículo no acostamento em caso de problema. Imagine um acidente. O que sobraria daquelas casas, deputado João Leite? Eu acho que o caminho é limitar, botar uma distância lá e encaminhar. A distância que deve, de forma que você não deixe ninguém correr risco, porque o risco é duplo. Tanto para quem está lá, como para o transeúrto, pelo condutor do veículo, dos passageiros. Pedir ao deputado Sargento Rodrigues e à consultoria elaborarmos sugestões para encaminharmos aos nossos senadores. Nós vamos, especialmente Minas Gerais. Imagine, Minas Gerais tem 25% da malha rodoviária federal. Essa malha rodoviária federal toda comprometida com invasões, mesmo de famílias e de empresas. É interessante que nessa ação da Polícia Militar, agora, lá no Manancial do Cercadinho, derrubaram o muro de uma empresa, deputado Sargento Rodrigues, uma empresa invadiu uma área de recarga de manancial, área de preservação, de abastecimento de hospitais, uma empresa invadiu. E agora vem uma excrescência dessa. Então, eu queria sugerir que, imediatamente, a gente pudesse mandar essas sugestões para os senadores, para que eles possam, porque já está no plenário do Senado para ser votado. A área de domínio público não pode ser passiva de... O uso campeão e outras coisas. Deputado Jorlete, vamos aproveitar que ainda estamos na terceira fase da hora do dia, considerando aqui os encaminhamentos feitos pelos deputados, me parece, pelo aceno de cabeça do deputado Gustavo Santana, que há uma concordância, uma convergência nesse sentido, que seja encaminhado aos senadores, a todos os 81 senadores, a sugestão aqui dada pelo deputado João Leite. Deputado João Leite, V. Exª, poderia orientar melhor a nossa consultoria na formatação desse requerimento? V. Exª, por gentileza. Pois não. É para que seja sugerido aos senadores, professor Harmonia, que eles apresentem emendas, talvez na linha do que o doutor Grilo propôs, novamente mostrando a necessidade de uma área de domínio... Se conhecer a distância. De distância das rodovias, das ferrovias, para ocupação. E, de alguma forma, mudar esse texto, mudando esse texto, que hoje anistia quem está na área de domínio de rodovias e de ferrovias. O requerimento sugerido pelo deputado João Leite, com a concordância aqui dos quatro deputados, portanto, assinado pelos deputados João Leite, sargento Rodrigo, Gustavo Santana e, deputado doutor Eli Grilo. Em votação, o requerimento que seja encaminhado aos 81 senadores da República. Em votação, o requerimento. Srs. Deputados, com a prova, permaneça como se enquanto aprovado. Indago aos senhores deputados se ainda desejam fazer uso da palavra. Ok? Eu só imagino que, depois, se passar pelo plenário do Senado, falta uma ação direta de inconscionalidade, porque é uma flagrante inconscionalidade. Como é que pode sobrepor uma lei dessa, sobrepor a segurança das pessoas? Porque a Constituição também fala que a área de domínio público não é passiva de uso campeão. E aí está... Está caracterizando... Isso mesmo, o uso campeão. Passificando o uso campeão. Isso mesmo. A presidência informa aos senhores deputados que teremos reunião extraordinária amanhã para entrega de moção de aplauso. requerimento 10.084-2019, uma apreensão feita por policiais civis, que atuaram na ocorrência de 2 de maio, contra o trafo de drogas, lavado de dinheiro, inclusive com a apreensão de um milhão de reais em espécie. Então, amanhã, às 11h30. Às 11h, o requerimento 928, também entregue os votos e congratulações aos policiais militares por uma apreensão de 500 quilos de maconha no município, no distrito de Santa Luzia, município de Caratinho. 11h e 11h30, faremos a moção de aplauso. Eu gostaria de contar com a presença de vossas excelências. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares. Convoca os membros para as próximas reuniões extraordinárias, conforme aqui já relatado, com a finalidade de apreciar a pauta. Determina a lavatura da ata e encerra o nosso trabalho. Muito obrigado a todos.